. Você viu aqui umas caixas de vermelha? Você viu? É, é uma caixa de vermelho. É uma caixa de vermelho. É uma caixa de vermelho. É super hot, ó. É só que o carro é só que você faz mais caro de vermelho. É muito duela, ó. É um pouco mais caro. É uma caixa de vermelho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá vermelho, olha lá, está vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O dito dela é caixa assim, ó. Olha lá. É azul. É rosa, é rosa. É rosa. É rosa. É rosa. É rosa. É rosa até hoje. É rosa nos filhos, in uninvírico. É rosa. 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 E a vara E a volta que é E a vara Vai parar a vara E tem um prinker E a minha E a minha E a minha E a minha E a gente olha Vou pegar ali Eu vou pegar lá E então vai O pé pra onde está Eu não vou pegar lá Que ORV Que Nossa É Eu cheipei lá Mas eu acho que É Ah! Mandou a gente te fazer o que ele antes Ah, sim. Vai, é. Ah, é que eu viado. Graças a Deus, não é um prazer. Se inscreva no canal.